Hoje, né, gravei o vídeo ali do Legend e da Valentino Viegas, né, aí ontem chegou o Asa Platinum, outro tipo do Invictus Platinum, é lançamento da Asa Parfum, né, aí eu falei, vou fazer minha esteira, aí eu vou passar o perfume, vou gravar aí o unboxing, vou pra academia com ele, passo o dia usando ele e dou, faço o meu vídeo de primeiras impressões que vai ao ar hoje, amanhã, que é hoje, quarta-feira, dia 30, né. Mas estou lesionado. Mesmo lesionado do Neymar, mesmo lugar, calcanhar do pé direito. Hum, alguma coisa tá errada ali que tá doendo pra burra, hein, tá inchado, parece que tem uns carocinhos no meu tendão. O importante é que eu estou emagrecendo ainda, né, qualquer coisa muda pra bicicleta ergométrica, né, mais fácil. Enfim, hoje o vídeo de primeiras impressões do lançamento da Asa, é o Asa Platinum, contra tipo do Invictus Platinum. Um perfume que nasceu já pedindo um contra tipo. Enfim, vamos dar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contra tipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então, beleza? Então, você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contra tipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né. E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Você que não sabe como é que funcionam os vídeos de primeiras impressões, o vídeo de primeiras impressões não é uma resenha, são primeiras impressões. Você vai ter as primeiras impressões junto comigo. Não dá pra definir muita coisa com as primeiras impressões. Você sabe se você vai casar com aquela pessoa nas primeiras impressões? Você sabe se aquela pessoa é uma arrombada? Saiu de moda, né, não pode mais falar tóxico. É uma pessoa arrombada, né, você sabe se ela é já logo de cara? Não, não sabe. Meu canal, você acha que ele é bom? No primeiro vídeo, ele leva uns dois, três ali pra você descobrir, né. Então, primeiras impressões vai definir o que você vai sentir nas primeiras impressões. Algumas pessoas com os critérios dela podem definir ou não se vão adquirir. É um risco maior, mas os destemidos são recompensados com a maior celeridade, né, da aquisição das coisas. Eu acho que é sempre melhor você ter mais cautela. Mais pra frente, sai a resenha. Calma, né. Mas pra aqueles que querem as coisas pra ontem, o vídeo de primeiras impressões. Primeiras impressões, não dá pra definir similaridade, não dá pra definir exatamente a performance. Dá pra definir, assim, mais ou menos a usabilidade do perfume, né. De como é, mais ou menos, o cheiro, né. Então, vamos lá. Vamos começar já abrindo aqui, né. E, assim, o Invictus Victory colocou um... Jogou a barra lá pra... Esse barulho lá no fundo é a máquina de lavar. Jogou a... O sarrafo da linha lá pra cima. Porque o Invictus Victory é fantástico. Quando foi lançado o Platinum e o Vietrema de Olfativa, eu tinha uma expectativa bem grande. É um perfume diferenciado, com absinto, né. Um perfume com cibreste, aparentemente. Seria uma versão potente também. E... Mais madura do perfume. Mas não. Então, uma versão... Assim, o bruxeiro é mais maduro. É uma versão verde, fresca. E que traz um pouquinho do DNA do Invictus, mas não é um perfume, assim, genuinamente no nível do Invictus Victory. É bem o tipo de perfume que precisava no contatipo. O Invictus Platinum é uma versão um pouco mais elegante, mais madura, mais usável, mais versátil. É um perfume bem verde, fresco, herbal, muito gostoso. Mas que pecava bastante em performance. E o contatipo geralmente corrige esta falta de performance nas fragrâncias. Então, já foi um perfume que quando nasceu, e eu bati o nariz, eu falei. Um contatipo disso aqui, daria muito, muito bom. Porque, realmente, fixação de 5 horas, 6 horas, para uma fragrância importada. Um perfume mais descontraído, assim, e tal. Deixa a desejar. Se fosse um perfume, na mesma pegada do Polo Colônia Intense, por exemplo. Aí eu entenderia, seria justificável uma performance mais suave. Vamos colar aqui a etiquetinha na tampa. Recomendo que vocês façam isso, porque não vem nenhuma inscrição na tampa aqui, né? Então, a embalagem, para quem não conhece. Oh! A tampa! A tampa! A tampa é nova, é uma tampa diferente, olha só. Estão mudando a embalagem. Cara, isso aqui, olha, isso aqui é... Isso aqui ficou muito bom. Olha só. É uma tampa ali com o logo da asa, né? É uma resina emborrachada. Porra, eu gostei pra caramba, hein? Ficou... Deu um upgrade aqui na apresentação do perfume. A etiquetinha roxa, né? A asa plática. Adoro roxo. Uma das minhas cores favoritas. Né? Vamos lá. Nada na minha mão. Vamos lá. Delicioso. Verdinho. É como se fosse um cruzamento do Chuncho Vip Black com o Invictus. Tem aquele dulçor frutado característico da linha. Né? Aquela toranja, um frescor. Não chega a ser aquático, né? Apesar do Invictus ser uma fragrância aquática, ele não lembra algo aquático. Ele é algo como se fosse um creme, um gel. Algo gelatinoso, talvez, né? Eu brinco que o Invictus tradicional tem um negócio meio detergente. Mas é um perfume verdinho, adocicado, cremoso. Ficou bem interessante. Ele pega, de fato, as características do Invictus Platinum e tornam as mais intensas, assim. Ele abre, realmente. Aqui eu tô sentindo o asa plática mais doce do que eu lembro do Invictus Platinum. Eu tô sentindo o decante dele aí, eu não sei onde eu comprei. Olha só, né? Faz errado. Porque eu tô sentindo o decante dele. Ele tá perdido em algum lugar aí. Né? Eu vou procurar e vou fazer uma comparativa à medida que o perfume vai secando, à medida que eu vou usando ao longo do dia. Mas, de princípio, se você gostou, por exemplo, do Chuncho Vip Black, se você gostou do Chuncho Heroes, o Chuncho Heroes é um perfume que é a alma do Invictus pintado de verde, puxado pra um lado da maçã verde. Apesar de ser um perfume que tem pera. Se você gostou dessas duas fragrâncias, a chance de você gostar do Asa Platinum, e se você gostou do Invictus Platinum, obviamente, a chance de você gostar dele é bem alta. Porque, imediatamente, a vibe desses dois perfumes é facilmente associável com o Invictus Platinum. Aliás, com o Asa Platinum e com o Invictus Platinum também. Enfim, eu vou usar este danadinho agora ao longo do dia. Vou tomar banho, vou reaplicar, ainda vou treinar. E aí, depois disso tudo, eu volto aqui e conto pra você, pra vocês, no caso, como foi a minha primeira experiência usando este danadinho. Mas, já de cara, é uma fragrância bem gostosa. Ficou bem interessante e, de fato, já lembra bastante o Invictus Platinum, pelo menos de memória, de uma maneira mais intensa. Agora, vamos para o Jump Cut. Estamos, na verdade, no dia seguinte. Não é o mesmo dia. É o dia seguinte. Eu passei ontem, à tarde e à noite, utilizando o Asa Platinum e também, né, achei aqui o meu decante do Invictus Platinum pra fazer o comparativo de similaridade, né? Mas, ainda assim, é só um primeiro uso. Não dá pra cravar tanta coisa, não dá pra estudar tão aprofundadamente, mas eu vou perceber algumas coisas bem interessantes. Primeiro que, o Invictus Platinum, ele é um pouquinho menos adocicado, mas o Asa Platinum tá incrivelmente similar. O que a Asa conseguiu fazer com esse perfume aqui foi inacreditável. É muito, muito próximo em relação ao perfume importado, né? Então, se você gostou bastante do Invictus Platinum e acha que precisava de um contratipo ou achou que não valia o preço, ou se você realmente queria mais performance, o Asa Platinum supri isso. O Invictus Platinum é uma fragrância que tem uma performance, assim, bem aquém, especialmente quando você vai comparar com os outros perfumes da linha. O Invictus Legend tem uma performance muito boa. O Victory é um perfume baladeiro. O Aqua é o mais fresquinho, de fato, tem uma performance mais aquém daquilo, né? O Invictus Tradicional também tem uma performance muito boa. O Intense também tem uma performance muito legal. Ele fica ali numa performance bem parecida com a do Invictus Aqua, uma fragrância bem suave. Mas ele tem aquela alma, aquela coisa meio despojada, baladeira. O Asa Platinum tem uma performance superior. Ele ainda não é um perfume que eu diria ser com uma performance baladeira. Performance baladeira eu diria, por exemplo, uma fixação de 10, 12 horas, uma projeção bem intensa. Mas a performance dele ficou bem superior em relação ao Invictus Platinum. E, curiosamente, apesar dele ser um perfume doce, ele não ficou assim exagerado no açúcar. Eu diria que ele está ali no limite de doçura, assim como a gente tem uma certa doçura no Y ou de Parfum. Se você gostou, no final das contas, do Y ou de Parfum, o Asa Platinum é uma versão verde do Y ou de Parfum. Porque ele tem aquele aspecto adocicado, cremoso, mas que é fresco e limpo ao mesmo tempo. Só que, enquanto no Y a gente tem algumas nuances um pouco mais cítricas, aqui a gente tem umas nuances um pouco mais esverdeadas. Tem um toque mentolado verde no Asa e no Platinum também, que é bem interessante. Ainda não é. Muita gente me pede aqui, ah, um perfume com menta, um perfume com hortelã, alguma coisa que tenha bastante menta bem evidente, assim tal. Eu não conheço um perfume que tenha, de fato, como a galera pede. Porque eles pedem isso, mas sem ser doce. Aqui no Asa Platinum a gente sente esse aspecto mentolado fresco verde, mas não é ainda exatamente o que o público perde bastante. Mas é uma... é próximo, é próximo. Então, se você gostou do perfume Wild & Parfum, o Asa Platinum é bem essa pegada. E uma similaridade incrível em relação ao Invictus Platinum, né? Ele tem bastante daquele aspecto... ele tem aquele DNA do Invictus, né? Doce, cremoso, meio aquático, meio gel, né? E é basicamente isso. No final das contas, é uma fragrância bem simples. É um perfume que, assim... Em termos de usabilidade, já podendo, né, cravar, já... Isso é uma das coisas que a gente pode cravar num vídeo de primeiras impressões. Em usabilidade, assim, já dá pra perceber que ele é uma fragrância primavera, outono. Ele não chega a ser, assim, tão pro inverno, nem tão pro verão. Ele fica ali naquele meio termo, né? E que você consegue utilizar, por exemplo, pra um barzinho, pro encontro romântico. Pode ser usado numa faculdade tranquilamente. Não vejo ele tanto, assim, pra um ambiente de trabalho, né? Ele é uma fragrância mais descontraída, mais casual. Dá... eu diria que dá pra encarar uma academia. Academia que eu não fui ontem, hein? Tô de molho. Tô de molho, né? Tô com o Tornosa aqui, machucado. Exatamente o mesmo pé do Neymar. Exatamente. Não o mesmo tipo de lesão, né? Mas o meu tendão de Aquiles tá ali lesionado, tá inchado, né? Acabei... não fiz esteira ontem, não vou fazer esteira hoje, porque eu quero ver como esse negócio aqui vai progredir, vai melhorar. Né? Mas esse aqui já tá muito melhor. Tá certo? É isso. Fragrância muito gostosa, muito agradável. É um perfume fácil pra você dar blind. Se você tá procurando alguma coisa pra usar, assim, por exemplo, vai num barzinho de tarde, você tá indo naquele rolezinho sunset, porto do sol. Tá indo ver o jogo da seleção sexta-feira, que é a quatro da tarde, né? Que tá um clima um pouco mais fresco. O Asa Plat não traz muito isso. Tá certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção do mesmo. Empresas a partir de R$2,99. Qual que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. E não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau.